olá meu povo estamos de volta com Hércules a jornada lendária então a gente derrotou finalmente o minotauro ai agora tenho que ir de novo para Pisces para levar o coração de gelo para o Hephaestus Jardim dos Tempos só porcaria de câmera que não vira quando a gente quer Tricos não, não é para Tricos que eu quero ir eu quero ir para Pisces terrinha de gelo essa câmera está de sacanaca minha cara eu quero ir de costas ainda ah está frio o que que eu faço? troco a cor do casaco só isso deixo meus braços expostos para o frio nossa por que que a câmera virou para lá? problema que a última vez que eu passei aqui os caras estavam mais irritados ah 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 Tchau, tchau. É legal que o negócio da festa tá aqui e a câmera fica virada pro outro lado pra gente errar o caminho. Acho que agora eu tenho que equipar aquela salvadinha básica porque... Será que é só falar com ele? Ah, o coração de giganto estranho. Tudo fica como item pra gente ter que selecionar e isso aqui não. Coração dos gigantos. Posso forjar a runa de Astéreos disso. Mas não é a runa pra entrar naquele negócio. Talvez seja a runa pra aquela centauro. Essa runa de pedra é pesada. Obrigado, Hephaestus. Eu escutei notícia que um dos aldeões tem o conhecimento do paradeiro do minotauro Astéreos. Você pode desejar procurar seu conselho. Ah, então antes de ir a gente tem que... Mas certeza que agora... Aquela centauro lá... Ela falou que precisava de uma runa pra entrar lá no negócio. E essa aqui não é a runa que eu preciso pro Hercules entrar lá na praia. Um desses bocos aqui sabe... Não tenho certeza que é lá com ela lá. Tudo bem que os caras brotam do nada. Aqui é o palhaço que sacaneou Yolaus. Não, a gente só fala com deuses. Mas é um bando de filha da puta. Onde essa porta leva é um segredo, certo? Vamos dizer... Ah, mas aqui também tem uma porta, né? Vou dar uma olhada aqui. Deixa eu mostrar a runa pra esse palhaço. Eu não sei se essa aqui é a runa que ele tá falando, né? Mas... Ah lá, eu acho que eu tenho o que você pediu. Me mostre. Essa runa de Astéreos serve pra compra? Sim. Bem... Ah, agora o palhaço melhor achava. Ah, então não é lá não. É aquela portona que tem aqui. Eu acho que a porta era perto daquele panaca, mas... Ah, cara. Ai, cara. A câmera é chata. Ah, essa câmera só vira se a gente tiver parado. Ou se... Se a gente tiver parado, ou se... Bem, aqui foi pra onde eu entrei. Ah, então a porta devia tá perto do panaca lá. Então a gente vai atrás de outro minotauro. Mas eu ainda estou com aquela runa. Aonde aquele ideão conseguiu essa chave para essa entrada... Nossa, que entrada secreta, né? Uma porta que... Sei lá... Dez vezes o tamanho do pessoal. Bem, ao menos a chave parece funcionar. Deveria entrar na passagem secreta. É melhor valer toda essa... Ah, realmente eu também acho. Melhor valer a pena. Salvadinha básica. Não sei onde eu estou. Isso aqui parece aquela cidade do povo que tentou arrebentar o Iolaus. Corre Hercules, porque você é uma bosta e todo mundo espanca você. É isso mesmo. É aquela cidade que o Iolaus passava correndo aqui. Que levava a cidade do... A cidade... Então... Eu acho que eu tenho que ir para aquela cidade então. Eu só tenho que lembrar o caminho. Não vale a pena lutar. Eu não vou ganhar nada e o... Eu não vou ganhar nada e o... Mas acho que é para o outro lado. É, isso mesmo. Ali embaixo é onde o... O Hercules trocava de lugar com o Iolaus. Que bosta que eu fui para a direção errada. É, pior que vai ser um saco. Por que? Por causa disso. Foda-se você. Pode ficar alegre ai dando-se. Porque os cara espirra e o Hercules cai. E aí. E aí o cacete. O problema é que eu estou correndo no escuro aqui. Porque a porra do Hercules não vira a câmera. E aí. E aí para você também. E aí beleza. Caramba. Acho que o Hercules é o cara mais odiado da Grécia. Essa cidade só leva para dois cantos. O lugar que o Hercules pode ir. E a cidade onde o Iolaus estava. Que é a cidade noturna. Onde a gente libertou o Iolaus. Isso aqui foi onde a gente libertou. O que aconteceu com o nosso herói Iolaus? Ah. Ele teve que cuidar de outros negócios. Aqui tem um negócio da Afrodite ali na frente. O que aconteceu com o nosso herói Iolaus? Caramba. Iolaus virou herói mesmo em. Todos os machos querem ele. O que aconteceu com o nosso herói Iolaus? Caramba. Muda o disco. Tem uma porta grande ali. Acho que é ali. É. Mas eu vou lá falar com a... Vou falar com a... Acho que é aqui. Acho que é aqui. Que tá a... Trancada. Estranho. Ué. Todo mundo trancou a porta. Hum. Ridículo. Mas ele devia falar com a... Acho que é só para a gente passar reto. O Mork e Hercules. O cara está tentando tomar o torno dos deuses. Pelo menos você não falou do... Ai. Cadê o meu macho Iolaus? Ah. É outro aí. Preciso da runa de Astéreos para abrir essa porta. Então é isso mesmo. Ah. Lá vem a porra do... Negócio do computador. Cara. Mas que placa de vídeo de merda cara. O problema é minha placa de vídeo. Que é uma porra. Os cara monta computador de merda de qualquer jeito. Que... Pô. Vai abrir o... Fizarei a runa de Astéreos aqui. É. Entra. Vamos desaventurar no desconhecido mais uma vez. Ah. Larga mano. Isso é frango. Outro labirinto de outro minotauro. Então acho que é isso. As runas. Parece que tem um botão ali. Mas que porra é essa? Não é um botão. Mas que porra é essa? Não é um botão. Mas que porra é essa? Porra é essa? Ou o fc? É. 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 Eu sou imortal, eu não sou invencível Oh, que saco! Ball tá trancado, eu tenho que usar uma chave Eu não tenho chave 1 Se aqui é 1, deve ser o primeiro Tipo, nem adianta eu tentar atacar Que os bichos vêm na voadora E a frangote do Hercules vai cair na primeira pancada Daqueles velhos Tudo que eu posso esperar É que o Hercules pisque Pisque o traseiro aí pra eles E aí quando ele tá piscando Eu dou alguns golpes Ah, começou a babaquice, cara A babaquice é tipo o Hercules Ele faz isso aqui, ó Isso aqui é pra fazer só quando eu seguro o botão Mas aí eu tô batendo com Eu tô apertando o botão pra ele bater Vai precisar de mais chave Ah, esse aqui Ele mesmo falou Ah, esse aqui não tá trancado E aí tá a chave Bem, já que tem um lá que precisa de chave Vamos levar até ele Ah, vamos lá de novo Ah, não é a chave desse Talvez ali era um 1 Oh, câmera chata Ah, não vira, desgraça Vamos procurar o que esteja escrito 2 Vamos procurar o que esteja escrito 2 Talvez tenha um baú no 2 Aqui ó o 2 E deve ter 2 As duas caveiras ali Ah, eles lá embaixo Ih, cachorro Ah, todo mundo bate no Hercules, cara Cara, é muito ruim aqui Pra configurar Eu tive que deixar o botão Não sei se é o A ou o B No que seria o R2 Não, L2 Ó, o 2 aqui de novo E cara, você fica apertando esse botão Pra... Ah, pelo menos eu dei um golpe antes dele cair Ah, já é um saco Tipo, o Hercules Todo mundo espanca ele Aí os cara ainda defende Ha, que milagre Ele derrubou rápido Ó, tem um baú Vamos ver se esse aqui abre com... Cara, a câmera Ela fica tanto tempo sem virar Que quando ela tem chance Ela vira com tudo Ae, a chave que eu consegui Ah, uma chave aqui Ai, que bonitinho Tipo, é meio óbvio Agora eu tenho que achar o... A porta 3 Na porta 3 Na porta 3 Eu devo achar outra chave Só por causa do inferno Ah, pelo menos eles caem com... Com um golpe O problema é o Hercules acertar esse golpe As gazelas não parem de pular As gazelas não parem de pular Ali é 4 Eu tenho que achar o 3 Tá, esse aqui é o que? Eu acho que eu vi o 3 aqui pra trás Ah, o 3 ali ó Ah, o soldado já tá ali Ah 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 Sentou e morreu, ó Ah E aí eu venho aqui Ah não, eu não... Eu não... Eu não... Eu não... Eu não... Eu não equipei a chave Você tem que equipar a chave Pra ele usar Inteligência artificial zero né Ah lá embaixo tava o 4 Só que o 4 tava na água Não sei se eu vou ter que... Pular na água Tá vendo lá ó E tem uma passagem lá ó Eu não sei se eu tenho que... Não sei se o Hercules sobrevive É por isso que eu vou salvar Ah Já está aqui ó E eu não equipei a chave que eu peguei Que bosta E tamo aqui E tamo aqui Chave 4 E já vamos equipar Porque o Hercules é burro E ele não sabe usar sozinho as coisas Eu achei Eu achei que pela correnteza Que eu ia... Dar uns negócios pra recuperar a vida ali Não adianta ir ali Não dá pra ir Só que eu não vi os 5 Então eu vou ter que começar a quebrar as parede agora Pra ir atrás dos 5 Óbvio que deve ter algum bicho aqui Que vai querer comer o rabo do Hercules Pra cá não dá Então... Eu vou por cima Porque eu não vou cair na cachoeira Bem... Não é por aqui Ali embaixo está fechado Não sei como é que... Ô câmera desgraçada Ô câmera infeliz Eu não vou pular ali embaixo Essa porra tá tentando me confundir Vai vir a câmera Não tem saída Bem... A correnteza não está me puxando Mas tipo... Ah... Que inútil Só tem umas caixas ali Bem... Talvez não seja muito inútil Porque... Aqueles negócios ali Você quebra e Pega item de cura Só inútil eu ter que ter vindo até aqui Bem... Tinha uma outra parede lá atrás Que eu não quebrei Essa aqui pra dizer Morra a parede Ah... Não... Agora eles ficam machinhos Porque eles estão em grupinho Eles estão em grupinho E eles são machinhos Hércules não defende Quer dizer... Tá piscando Vai de piscar o rabo E... Bate neles Ah... Toma um... Pô... Quando eles dão aquele ataque mais forte Beleza... Mas tipo... Um ataque comum Eles derrubam o Hércules É ridículo cara Pô... Já tá... Vamos dizer assim... Já está arrancando dano Precisava jogar no chão Pra... Só pra... Oh... Controle desgraçado Viu... Para com essa porra Ah... É... Você tava me chamando Pra... Pra brigar ou idiota? Ao invés dele bater Ele faz isso Achei a saída Preciso de uma chave Pronto... Bem... Pelo menos... É... Então é isso mesmo A brincadeira das chaves É pra gente pegar a chave Que vai fazer a gente Enfrentar o chefão Eu tô com a chave 5 Tem que achar a porta 5 Só que a gente começou Com a porta 6 Essa aqui Onde vai tá... Ha... Que interessante né 5 tá bem no começo Ô louco Quebrou com uma só Ah... Hércules Erra... Vai... O cara deu um tapinha Nas costas do Hércules E o Hércules Deitou Você não era pra ser o Hércules? Como é que você ousa enfrentar o Craig? Só que isso aqui é problema do meu controle Ao invés dele dar sequência de soco Ele puxa pra trás Ah... Esses 10 espadas é o mais chato Ah... O ruim do... Do botão A tá na... Na... Negócio É que... Porque começa a doer a mão Porque você tem que ficar apertando lá Enquanto controla o analógico pra baixo Ah... Vai se foder cara Essa porra de controle Tipo... Em vez dele dar sequência... Ele faz isso aqui cara Ele começa a puxar o braço pra trás É pra ele dar um soco mais forte Só que pô... Numa batalha isso atrapalha muito Pegamos a chave... Não... O pior de tudo é... Quando eu completar isso aqui Eu vou enfrentar um chefão de novo Outro minotauro Aí eu vou pegar o coração dele Pra levar pro Efesto Pro Efesto fazer um... Agora a parte boa é que pelo menos Depois que você derrota o bicho Você não tem que voltar o caminho e tudo O Hercules já sai lá em Tricos Agora que... Palhaçada cara Você tem que ficar pegando chavinha Chavinha Pronto Peguei uma chave grande Vamos equipá-la Hora de encarar o minotauro Outro Aí tava lá pra baixo Só dou uma salvada aqui Porque... Caso o emulador sacaneie Pronto Eles estão equipados Vamos dar uma olhada No senhor feioso É sério que ele quer sacanear o minotauro? Não, meio óbvio Ah não, que será que eu tenho que fazer? Jogar ele na lava? Como é que... Como é que... Ah, o Hercules ele merece tomar porrada? Porque... Essa câmera é uma coisa sacana Por que que... Eu tenho que levar ele comigo pra cá? Só que eu tenho que levar ele comigo pra cá Porque eu vou ter que jogar ele na lava É igual ao outro Vem gazela Vem com essa sua tanguinha sexy Aí eu vou te dizer Vai tomar no rabo, cara Eu não gosto... É tipo... A câmera vira e deixa a gente sem visão Aí é muito sacanagem É tipo... É tipo... Esse aqui eu acho que... Ah, que ridículo Eu joguei ele ali Não... Tem que ver se essa porra não tá... Tá... Joguei ele ali Só que só tá... Ah, agora tá com lava... Ah, vai se ferrar, cara Agora tá com lava Tava só com fumaça Ah, vai... Merda, vai... Ah, vai... Eu quero não segura dois segundos essa porra Ah... Vai se fuder também Se olhar ali o... Por isso que eu tenho que ir batendo esse bosta só aqui Vem, sua porra Ah... Vai tomar no cu, cara Tipo... Quando eu jogo ele lá... Porra da lava... Ah... Vamos ver se ferrar, vai... Ah, de novo! Porra! Quem que é o imbecil que... Quem que é o imbecil que programou essa merda, cara? Tipo... E não adianta eu tentar... Não adianta eu tentar... Não adianta eu tentar... Essa gazela... Ah, cara... Nem adianta... Ah... Já foi a lava de novo... Puta que pariu, cara... Ah... Já secou de novo... Vai tomar no cu, cara... Não dá nem tempo... Porra... Porra... Vai tomar no teu cu, cara... O negócio dura 2 segundos... E você não consegue puxar o... Filha da puta pra cá... Ah... Vai se fuder cara, não, eu vou bater essa bicha do Eccles e começa a fazer essa merda de segurar o... Não, ainda adianta, vem sua filha da puta Fica lá cara, a porra da lava já... Puta que pariu cara, que... Não defende seu filha da puta Ah, o Eccles é uma bicha desgraçada também pô Olha lá, como é que quando ele vai batendo... Cara, vai tomar no cu, quando ele vai batendo seu filha da puta lá, ele já baixou de novo ó Dá o... Puta que pariu cara Sai de cima seu filha da puta Vai tomar no seu cu, viado desgraçado Vem aqui, vem aqui, vem me pegar aqui Agora o filha da puta vem né Porra de câmera cara, puta que pariu Não, o bicho me acerta lá da cara do caralho Ah, viado filha da puta Ah, eu queria ver se... Baixou já a porra Ah, qual é cara O idiota nem pra ir na direção do gongo Vem cá sua bicha Pô, é o Eccles não pode nem defender Ah, tava com lava ali sim Vai tomar no seu cu Filha da puta, consegui derrubar o cara Joguei lá na lava e... Jogo filha da puta tem que... Vai tomar no cu Vai tomar no cu cara Vai tomar no cu cara O bicho pega a gente mesmo que... Ah, cara, ele... Cara, vai tomar no cu o jogo trapaceiro do caralho O bicho dá um ataque reto, eu tô do lado dele Olha lá Olha lá Olha lá Que filha da puta A lava desce no momento que eu fui jogar ele lá Olha lá Olha lá Olha lá Que filha da puta A lava desce no momento que eu fui jogar ele lá Acerta essa porra do... Dessa merda do... Ah, cara Quer fazer um negócio? Pelo menos programa direito essa merda Sua bicha, filha da puta Pô, o Eccles fica de frente pra essa merda e não acerta ele Ah, cara vai tomar no cu Cadê... Cadê a câmera? Ah Ah, ele abaixou de novo Não Jogo filha da puta A gente chega perto do negócio Tira a nossa visão Ah, qual é? Olha pra onde o bicho acerta Quantos golpes eu já dei nesse... Filha da puta E agora a lava já deve ter saído aqui Puta que pariu Puta que pariu Vamos, dei quatro golpes O negócio é sei lá, tentar dar um golpe nele e... Ah... Ah bom, vai tomar no teu cu, cara É, eu joguei o bicho e ele levantou com tudo, ó... Não, ó... Vai se fuder Olha... Os minotauros ficam... Cada vez mais difíceis de matar É... Pelo menos ele entende isso, né? Culpe os programadores, aqueles corno Depois de derrotar Astéreos, o segundo minotauro guardião de Ares Hércules Hércules recuperou seu coração da magma quente Quantos minotauros poderia ele ter criado Puta merda, que luta chata, cara O Hércules, ele não defende nossa, mas a gente veio pra cá cara o Hercules não defende mas ta ai pessoal nem sei onde é que é essa cidade que a gente ta o mapa não mostra muito olha ali os dois corações porque não diz onde a gente ta só mostra a cabeçona do Hercules mas ta ai a gente usou conseguiu uma runa do coração do primeiro minotauro conseguimos a chave com o aldeão otário viemos parar nessa cidade aqui que só dava pra vir com o Eolaus subindo lá a parede e entramos no labirinto do segundo minotauro agora estamos com a chave chave não com o coração do minotauro isso ai quer dizer que o o Hephaestus vai poder fazer uma outra runa pra gente eu só não vou lá agora que tem que atravessar aquela cidade maldita cheia de bicho lá e ai vamos ter uma outra runa e ai eu não sei se vai ser pra gente ir com a centauro lá que ela precisa de uma runa pra poder entrar lá na caverna mas também a gente precisa de uma runa pra ir naquela lá na cidade da praia mas eu acho que vai ser com a centauro com a mulher lá mas te descobre ai no próximo episódio então até la tudo de bom e fui